Você fala antes da hora, acertando um vermelho Esse rei desacorda, para o raio negro Tua coroa no chão, marro da gapa e som Não vencerá suas mãos, tu me o bem rei das maldições Tá desacordado, acordou de se esperar Chama a mama e o papai, pra poder ficar do lado Conforme a luta faz, se mostra uma viagem Porque sem o general, uma huracá não é não